No vídeo de hoje a gente vai fazer mais perguntas sem tantas respostas sobre o que está acontecendo dentro da realidade controlada pela Wanda em WandaVision E aí seus geeks, tudo certo? Eu sou o Marcos Veloso e no vídeo de hoje eu venho aqui pra vocês com mais perguntas do que respostas neste momento Mas antes de começar esses questionamentos aqui, eu queria falar pra vocês sobre a nossa teoria do Mephisto Aquela teoria que a cada episódio que passa se mostra mais correta, né? Se você ainda não viu essa teoria, o que eu acho difícil, ela tá aqui no card, clica lá pra ver A gente gravou antes de qualquer episódio de WandaVision ser liberado, antes da gente ter assistido qualquer coisa Então tudo que tá nesse vídeo especificamente é antes da série Depois dos primeiros dois episódios da série, muita coisa aconteceu e a nossa teoria ficou ainda mais forte, né? Quando as teorias estão certas, aí a tendência é que a cada episódio que chega ela fique mais forte E a nossa teoria do Mephisto está caminhando pra esse lado Por favor, estejamos certos, a gente tá na torcida aí Eu vi também muito feedback positivo de todos vocês e queria agradecer por conta disso Porque gostaram da nossa teoria, compartilharam no Twitter, no Instagram, aqui no próprio YouTube também Então eu queria agradecer vocês e falar que a gente vai atualizar essa teoria semanalmente nos episódios No Twitter, na nossa thread, que se você entrar na nossa página do Twitter, ela tá fixada ali Então cada nova evidência que tiver dessa teoria, a gente vai postando lá pra vocês E no nosso Instagram, fazendo os IGTVzinhos aí, aumentando essa teoria O vídeo inicial da teoria, que foi antes da série começar, tá aqui no YouTube Quando a gente tiver essa teoria bem mais forte, evidências assim bem claras mesmo A gente vai fazer outro vídeo aqui, mas como a gente só faz dois vídeos por semana A gente não vai fazer um aumentando essa teoria e outro das análises dos episódios Então a gente vai vir aqui falar de outras coisas Hoje, inclusive, eu vou falar do que tá acontecendo ali dentro dessa realidade que a banda aparentemente criou Então, corre lá nas outras redes sociais, dá uma olhadinha nesses complementos da teoria aí Que tá bem legal mesmo Se você ainda só viu a teoria, corre pro Twitter ou pro Instagram Pra ver o que mais aconteceu, que comprova, que vai comprovando que essa teoria pode sim estar certa Então, pessoal, a gente agora vamos pro vídeo de hoje Que é se perguntar o que que está acontecendo dentro dessa realidade aí Que a gente tá vendo em WandaVision A gente viu nesses dois primeiros episódios que a banda, ela tem um certo controle lá dentro Até porque ela teve dois momentos de mini, não mais mutantes, né, chega de mutantes Não foi daquele tamanho, mas cada episódio teve um e eu acredito que no último episódio vai ser um momento tão grandioso quanto o chega de mutantes No primeiro episódio é ela mandando a visão salvar o chefe dele E no segundo ela só fala não e as coisas voltam quando aquele cara com roupa de abelha sai ali do bueiro Mas ao mesmo tempo que a gente vê que ela tem esse controle, a gente vê que ela não tem esse controle Porque as coisas que a Agnes faz fogem do controle dela As coisas que a própria Dori faz fogem do controle dela E a gente vê que aparentemente as pessoas que estão ali dentro não são controladas pela Wanda Então vamos nessa, quem são essas pessoas? Nos quadrinhos tem uma HQ não muito popular que chama Vingadores Standoff Que mostra o Cubo Cósmico e uma garotinha que cria uma realidade Que transforma os vilões em cidadãos comuns que vivem no subúrbio Então esse subúrbio criado por essa garotinha através do poder do Cubo Cósmico Ele se torna uma prisão da SHIELD e os vilões são mandados pra lá E lá eles se tornam cidadãos comuns Isso pode ter alguma relação com o que a gente tá vendo aqui Mas nós temos concretamente algumas organizações trabalhando nisso A primeira é a SWORD, a gente já viu a Monica Rambeau Que pra quem não lembra é filha da Maria Rambeau Ela que escolheu as cores no uniforme da Capitã Marvel em Capitã Marvel E agora ela cresceu, se tornou uma agente da SWORD E foi a campo pra investigar a Wanda Então a SWORD tem uma agente infiltrada na realidade da Wanda Que é a Monica Rambeau E eu acredito que vai ser a partir daí que ela vai ganhar os poderes que ela tem nos quadrinhos Além dela, nós acreditamos que a Hydra está envolvida Aqueles comerciais que passam ali Um mostra as Stark Industries e o outro mostra a Hydra e o Barão Von Stoker Mas aqui eu acredito que sejam traumas da Wanda Cada episódio a gente vai ver um Como eu disse no vídeo de análise aqui Pode ser que vejamos algo referenciando o Ultron no próximo episódio, talvez Então eu acho que não é por isso que eu acredito que a Hydra esteja metida nisso Mas por uma piadinha que o Visão faz no segundo episódio de WandaVision Que ele fala que o Norm é um comunista A gente pode acreditar que naquele momento o Visão só inventou alguma coisa Pra se enturmar ali com os outros rapazes e tal Só que eu acredito que nada nessa série que é dito nesse contexto de Sitcom Seja simplesmente uma coisa dita no contexto de Sitcom Eu acho que é tudo com duplo sentido Principalmente quando sai da boca da Agnes Nesse momento também do Visão, né? Então eu acredito que Norm seja aí algum agente da Hydra Infiltrado também pra ver a Wanda Além da Hydra e da Sword Eu acredito que a Ima está envolvida nisso A Ima é um braço da Hydra que depois se separa e acaba se tornando uma organização independente Que é composta por grandes cientistas E as criações deles nos quadrinhos são o Cubo Cósmico Que é mais ou menos criação deles O Modoc, que é um dos grandes vilões dos quadrinhos Que o pessoal queria ver também em live action E um super adaptóide O super adaptóide é um personagem que tem um poder extremamente eficiente Que é de se transformar em qualquer herói da Marvel Então ele assume o corpo, assume a voz, assume os poderes, assume tudo E eu acredito que a Ima pode estar aí envolvida Eu até acredito que aquele cara que saiu do bueiro seja da Ima E que eles tenham algum plano envolvendo o Visão A gente lembra que o Visão morreu em Guerra Infinita Então a gente não sabe se esse é o Visão mesmo Até porque pra trazer ele de volta não seria tão difícil A gente lembra lá em Guerra Civil que ele fala que cada dia que passa Ele fica mais independente da joia Então seria possível trazer o Visão de volta sem precisar trazer a joia Porque as joias de Finita acabaram de sair Elas seguraram aí mais de 10 anos do universo Marvel E eu não acredito que elas vão voltar nesse momento agora Então eu acho que dá pra trazer o Visão sem as joias Mas ele também pode ser esse super adaptóide Que assimilou tudo do Visão Se tornou uma espécie de Visão E nos quadrinhos ele acaba se perdendo nessa... Ele se torna tão igual a pessoa que às vezes ele acaba se perdendo nessa identidade E isso pode acontecer Ele pode ser um agente realmente da Ima Que foi enviado pra ver a Vanda ali Mas acabou assimilando o Visão demais E gostou e ficou E aí a Ima vai mandando mais gente A Hydra vai mandando mais gente pra ver o que tá acontecendo E além disso tudo Dessas três organizações Sword, Hydra e Ima Eu acho que também temos aí A Cereja do Bolo O grande vilão de todos O Mephisto O Mephisto a gente já falou na teoria A gente acredita que ele está forçando a Vanda a fazer os filhos dela A partir da essência dele Pra que esses filhos cresçam Se tornem poderosos Até porque são filhos da personagem mais poderosa do UCM E aí ele consiga assimilar essas crianças de volta Pra ficar ainda mais forte do que ele já é Como eu disse no IGTV e no Twitter Isso eu não falei no vídeo ainda Porque não tinha acontecido Eu não tinha assistido o Vanda vídeo No vídeo da teoria A gente vê a todo momento as pessoas induzindo a Vanda a ter filhos Então a Agnes pergunta dos filhos mais de uma vez E a Vanda é tipo desconversa A esposa do chefe do Visão também pergunta dos filhos E a Vanda desconversa E quando a Vanda tá conversando ali com a Dory E com todas as outras mulheres do bairro Elas ficam falando a todo momento For the children For the children Pelas crianças Isso entra na cabeça da Vanda Mais ou menos como em A Origem Inception Você vai colocando uma ideia na cabeça da pessoa Sem ela saber que essa ideia tá sendo colocada lá Aí também depois todo mundo fala For the children E a Vanda chega na casa dela Ela fala um for the children Improvisão na brincadeira Aí quando ela vê ela tá grávida Então eu acho que realmente Isso é muita influência do Mephisto Aqui um complemento da teoria Que eu falei que eu não ia falar tanto dela aqui Mas não dá Eu acho que isso mostra que o Mephisto tá por ali E que a gente do Mephisto que tá nessa É a Dory Então a gente lembra que a Dory fala O diabo está nos detalhes O sangue vermelho dela também Pode mostrar que tem a ver com o Mephisto A gente tava ali tudo no preto e branco E ela sangrou no vermelho E nada explica isso Então esse sangue vermelho também pode ter relação com o Mephisto E todas as outras pessoas que falaram for the children Elas pareciam meio hipnotizadas Então elas podem ser Nessa teoria de que essa é uma realidade prisão Elas podem ser outros prisioneiros aí desse domo E eles estão enfeitiçados E acabaram assimilados também pela ideia mental do Mephisto E falam for the children também Até porque as únicas pessoas que não falam for the children são A Wanda, o Visão e a Monica Rambeau Que nessa realidade se chama Geraldine Inclusive ela só lembra de falar Geraldine quando ela encosta na mão da Wanda Enquanto isso ela não lembrava o nome dela O nome fictício dela O Norm que eu acho que é da rádio Ele grita for the children também Mas você vê ele olhando e grita tipo Sabe querendo se enturmar ali no meio da galera Querendo se dispersar Ele olha for the children, for the children É, não sei o que Então pode ser aquela pessoa que tá vendo o que tá acontecendo Ele não tá entendendo muito bem Mas ó, eu tô infiltrado aqui Eu tenho que parecer como essas outras pessoas Então for the children, vamos lá E aí eu acho que a Dory é essa agente aí do Mephisto Que tá tentando tudo Ela é a agente de confiança dele Pra ver de perto a situação Aí vocês vão perguntar E a Agnes? A Agnes foi a que mais falou pra Wanda ter filho? Eu acho que a Agnes, ela tem a agenda própria dela Como ela é uma bruxa extremamente poderosa Ela realmente já tem conhecimento do Mephisto Eu acredito que ela também tem interesse em que a Wanda tenha filhos Mas um outro interesse Seja esse pra destruir o Mephisto Porque eu ainda acredito que ela, a Agnes, está ajudando a Wanda Ela tem a própria agenda dela Ela tem as próprias intenções com que a Wanda tenha filhos E ela será de grande valor aí Pra ajuda da Wanda contra o Mephisto no final Até o momento que nós vemos aqui é a Sword com a Mônica Rambeau A Hydra com o Norm, Hydra e Ima, né? Porque a gente pode até pensar que essas duas estão juntas aí E que o Super Adaptoid saiu do controle E acabou se tornando de fato o Visão E nós temos a Dory como a enviada do Mephisto Pra ficar de olho de perto na Wanda Uma outra teoria que eu vi também pela internet É que o Ralph, o marido da Agnes, seria o próprio Mephisto Esse Ralph pode se revelar sim como o Mephisto E isso ainda fortalece mais a teoria de que a Agnes está a favor da Wanda contra o Mephisto Porque a todo momento ela fala Você não quer sumir com o meu marido? Não! Meu marido tinha que aprender como tratar uma mulher e coisas desse tipo Então toda vez que ela vai falar do Ralph, do marido dela Ela traz comentários negativos em relação a ele Então pode ser isso também Um bônusinho desse vídeo todo aí pra vocês Esse finalzinho falando do marido da Agnes Que até agora a gente não viu Então é isso pessoal Eu espero que não tenha ficado confuso demais Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo WandaVision está trazendo muito retorno aqui para as nossas redes sociais Tanto no Youtube, quanto no Instagram, quanto no Twitter Então sigam essas três redes sociais Principalmente porque são nessas que a gente vai postando várias coisinhas ali O Twitter e o Insta são redes sociais mais rápidas Então dá pra gente fazer um post rapidinho sobre isso Então sigam também pra não perder nada Elas estão aparecendo aqui embaixo E no Youtube a gente vem com o conteúdo mais complexo Roteirizado e tudo mais pra vocês Toda terça-feira vídeo novo ou programinha de noite E toda sexta-feira análise na íntegra do episódio lançado na semana A gente assiste o episódio de manhãzinha Grava de manhãzinha E já posta pra vocês aqui as nossas primeiras impressões Então é isso pessoal Muito obrigado por estarem aqui em mais um vídeo E até a próxima Tchau, tchau